E aí, tudo beleza com você? Eu espero que sim. Nesse vídeo hoje vamos tirar uma dúvida bem pertinente sobre o Google ADS quando se trata de CPA e CPC. Qual a métrica você deve focar na sua campanha? Hoje, em definitivo, você vai aprender quando usar, por que usar e quanto eu preciso investir para usar a métrica de CPA e CPC. Eu sou Afonso Alcântara, especialista em Marketing Digital em Google Ads e nesse vídeo hoje você vai, em definitivo, tirar essa dúvida de uma vez por todas e não vai mais perder tempo com suas campanhas do Google Ads. Vamos lá! Eu tô com minha campanha aqui aberta, tá? E aqui a gente tem o que a gente chama de lances. Qual métrica você deve focar? Isso daqui é simplesmente o objetivo de campanha, tá? É o que vai fazer a sua campanha girar e por que ela vai girar com qual saldo vai girar? Vamos lá! Aqui a gente tem uma coisa chamada conversões, tá? E temos a opção de CPA desejado. O que é esse bendito CPA desejado aqui, tá? É o custo por aquisição. Se você clicar bem aqui nesse ponto de interrogação, temos a estratégia de CPA desejado, define os lances para gerar o maior número possível de conversões sem exceder o custo de aquisição por ação. CPA desejado que você escolheu. O custo de algumas conversões pode ser maior ou menor que o valor desejado. O que é isso daqui, tá? O CPA, para que você possa entender de uma vez por todas, pode ser o preenchimento de um formulário no seu site, pode ser um clique no botão do WhatsApp, pode ser uma compra efetiva, pode ser várias coisas. O que você imaginar de ação que você deseje que seja aplicado no seu site está correlacionado com CPA, custo por aquisição. A partir do momento que você consegue aquela ação, você tendencialmente atingiu o seu CPA. Quem vai configurar o seu CPA é você mesmo. Ele vai ser contabilizado quando essa ação for praticada dentro do seu site. Como configurar um CPA? Esse aqui é simplesmente o primeiro passo, mas antes você precisa também configurar o Google Tag Manager, que é o código de implementação que você vai colocar no seu site, seja no seu botão do WhatsApp, seja no seu formulário. E o vídeo ensinando a aplicar o Google Tag Manager para criar uma ação específica, está no card aqui em cima nesse vídeo. Então, você precisa também assistir esse outro vídeo quando esse vídeo aqui terminar. Beleza? Aqui temos, além de conversões, depois temos o clique, que é o CPC. Custo por clique. Eu posso definir para o Google o quanto eu quero pagar no leilão de cliques por cada clique que for dado no meu anúncio, tá? É diferente de CPA. No CPA, a pessoa vai entrar no seu site e vai gerar uma ação. O Google vai entender quem é aquela pessoa e vai buscar mais aquele público que já pratica aquela ação. O CPC é diferente. A pessoa viu também o seu anúncio lá e clicou e o sistema vai te cobrar por esse clique no seu anúncio especificamente. Agora, quando utilizar CPC e quando utilizar comprar CPA, vamos lá. Mais do que nunca, ficou muito óbvio para mim que uma campanha de até R$100 só roda com CPC. R$100 por dia, tá? Se você tem R$100 por dia, não adianta fazer CPA, custo por aquisição. O seu rendimento, ele vai ser muito baixo, porque você não vai ter combustível suficiente para que esse CPA, o custo por aquisição, gire para você. Então, eu considero que campanhas acima de R$100 por dia, você pode utilizar, sim, o CPA. Abaixo de R$100 por dia, CPC. Porque o CPC vai gerar o clique, não necessariamente o Google vai te cobrar por como conversão. Como assim, Afonso? O clique, dependendo do setor que você vai anunciar, ele vai girar em torno de R$1, R$3, pode chegar até R$6 o clique. Depende da concorrência no leilão de cliques, tá certo? Pode ser até menos que R$1. Então, cada pessoa que viu seu anúncio, clicou, entrou, foi para o seu site. O CPA é conversão. E, geralmente, o custo por conversão, ele é alto, tá? Então, dependendo também do setor, do leilão que está rolando dentro do Google Ads, o CPA pode ser alto. Se você tem um produto muito difícil das pessoas comprarem, uma coisa muito específica, tendencialmente o seu CPA vai ser alto. Então, vamos dizer que você esteja aí tentando gerar uma venda de um produto que custa R$2.000 e você está vendendo esse produto, pode ser um custo, né? De R$2.000 e você colocou um CPA na página de finalização, ou seja, quando alguém comprou custo, efetivamente esse custo. Então, o CPA de um custo desse de, que foi vendido a R$2.000, ele vai ser muito alto. Alto quanto? Isso é muito difícil de dizer, precisaria colocar uma campanha para rodar. Mas, vamos dizer que gira em torno aí de R$70, R$60, essa conversão. Mesmo assim, ainda compensa muito, porque você está vendendo algo que custa R$2.000. Voltando mais para a realidade normal, de prestador de serviço, por exemplo, você pode colocar um CPA, um custo por aquisição, em cima de um botão de WhatsApp. E você diz assim, ó, Google, o que eu posso pagar por conversão aqui em cima desse clique, desse botão do WhatsApp, dessa conversão, é R$8.000. Então, cada pessoa que entrar em contato comigo, eu te dou R$8.000 e está tudo bem. Só que aí, muitas vezes, o orçamento que você está definindo aqui, né, você vem aqui na campanha, bota aqui, conversões, CPA, eu digo aqui, ó, Google, posso pagar R$6,00 por conversão. É o que eu posso, tá? É o que eu posso para pagar por essa conversão das pessoas que entram em contato comigo via WhatsApp. Ou, né, CPC, e eu defino aqui um custo máximo de R$1,00 por clique no anúncio, especificamente, tá? No anúncio do Google. E aí, a pessoa entra no meu site, lá, ela vai ligar, ela vai apertar o botão. Então, a intenção do CPA, do custo por conversão, é que você chegue até a ponta de onde realmente é o seu objetivo. E alcançar esse objetivo custa mais do que o CPC efetivamente. Porque é de fato o seu objetivo, o cara não só abrir o teu site, ele está gerando uma ação. E essa ação vai ter um custo para você, e isso vai refletir diretamente no seu custo diário por anúncio. Então, por isso que eu digo, abaixo de R$100,00 CPC, acima de R$100,00 CPA. Pode fazer os dois, Afonso. Pode fazer os dois. A sua estratégia é que manda. Mas, fica aqui o comparativo de que abaixo de R$100,00 é inviável fazer CPA abaixo de R$100,00 por dia. Beleza? Aqui no canal está recheado de vídeos sobre Google Ads. Não deixe de conferir. E tamo junto. Valeu!